Ele te fez, que não é glória, você tem rumo mais uma vez E quando o rio busca o mar, você vem me procurar E o seu filho fez esse amor que ele não me dá E tão viajando meu corpo, sem medo de ser feliz E eu te dou meu amor, faço amor, como nunca vi Tenho a cabeça, me tenho o seu corpo, eu tenho juízo Mas o seu jogo, seu brinquedo, o seu presente que caiu do céu Amo de tudo que vai acabar, come meus braços e posso sonhar Mas nem amanheceu, você já me esqueceu Mais uma vez você vai, pelo pedaço de mim Mais uma vez vou gritar Mais uma vez você vai, pelo pedaço de mim